MUNIÇÃO DE PISTOLA MUNIÇÃO DE KIT PRIMEIRO SOCORROS Você pode tirar um dia de folga? Diga ao seu chefe que estamos fazendo aniversário Não posso, ele saiu mais cedo hoje Ele disse que tinha negócios importantes para resolver no porto Parece que ele está indo para lá com bastante frequência Fios Joe está pronto Tudo funcionando Agora o conselho tem que permitir que eu trabalhe no guardião Você pode ficar com a minha casa Venda ela se quiser Eu irei para a metrópole Que desgrama é aquela ali no canto direito da tela? Uma perna? Será que é a perna de uma aranha? Porcaria é essa? Será que isso aí que é o guardião? Esses são todos os conectores delta que temos Não sei o que você está construindo Mas boa sorte de qualquer forma Ingmund, loja de aplicação de elétron Primeiro círculo, Metrópole Comida, ótimo, ótimo Aquele idiota que alugou nosso quarto no andar de cima Roubou dois livros Estou indo para a polícia Os sonhos são recorrentes Meu próximo objetivo é o Ristol Ouvi falar que um velhote que viu o primeiro contato Viu lá Vive lá Se eu puder falar com ele Tenho certeza que ele pode me ajudar a seguir em frente O velhote que viu o primeiro contato Será que é o primeiro contato com esses seres? Ou com essa gosma Sei lá o que que é isso Essa gosma me lembra o Venom do Spider-Man Ih, olha aí Diga ao Jack que não estou planejando emprestá-lo no meu carro Eu só tenho um e trabalhei pra caramba pra consegui-lo Não existe táxis em Ristol? Não existe pra caramba Não existe pra caramba Opa, munição Chaveiro do guardião Marta, eles precisam esperar por mais uma hora Tem algo importante para resolver no depósito Não existe pra caramba Eita só Não existe pra caramba Basta Não existe pra caramba Quando você tiver Táalion Não existe pra caramba Não existe pra caramba Não existe pra caramba Não existe pra caramba Querido pai, eu entendo que seja muito difícil trabalhar como caixa na sua idade, mas essa é a única opção que temos. Quando o Mark e eu nos casarmos, vou te levar para morar com a gente, uma coisa assim. Escarete esperando no trem. Beleza, mais um passageiro. Não, 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 não. Não, o que eu fiz? Droga. Está bloqueado ali. Não, não. Tá bloqueada. Tá bloqueada. Tá bloqueada. Opa, tem uma pessoa escondida dentro do carro ali Você tem certeza que lá é seguro? Pode garantir isso? Ok, mais um passageiro, ótimo Munição de pistola, bom O loot aqui tá muito bom, hein Música 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 Como economizar dinheiro fazendo milhões Errei, 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 tinha que ter subido Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Henry, recebemos informações de que ocorrerá uma especial na estação em duas semanas. Tente fazer com que a cozinha fique como especificado por eles, por favor. O cara não vai para a metrópole, então não ganhamos um passageiro. Tá de sacanagem, né? Ai, atirei para o lado errado. Não acredito. Que vacilo. Tchau. 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 começar por essa semana de inspeções. Comida, bom, bom, bom. Eu queria saber o que de acho é isso. Estou com a sensação de que a gente está subindo. Bob, como já mencionei, ocorrerá uma inspeção em dois dias. Se a ventilação for desligada por qualquer motivo, todos nós morreremos. Nossa, que burro! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Estamos juntos. Está ficando! Onde está ficando? Não. Onde está ficando? Mas duas luas? Como assim duas luas? Eu achei que era terra, kit de primeiro socorro, munição e comida, caramba! Parece um padre! Eu jurava que esse jogo se passava no planeta Terra! Droga, errei! Cara, olha o meu HP! Um suspiro, um espirro em cima de mim e eu estou morto! Liza, só para te avisar, fui demitido! A inspeção encontrou 54 violações! Eu ainda não recebi uma dispensa oficial... Pegarei o primeiro trem para fora daqui, eles podem ir para o inferno! Não! Nossa! 6225, o código do desbloqueador... do bloqueador, né? Resultado de loot foi positivo! E aí A gente vai acessar com esse carro de sofrimento E aí E aí A CIDADE NO BRASIL